Pra onde estamos indo agora? Pra Malibu, vamos fazer a Pamela Anderson tirar uma foto de biquini vermelho e o de sunguinha vermelha Arrasando com todos os biquinis da viagem Baywatch Partiu então Malibu É pra o Arturo continuar essa pista até quando? Até morrer Até eu ficar morta Com toda a trupe Que lindo! A gente tá na Melrose e agora a gente vai dar uma volta em todos os brechós aqui que tem os melhores do mundo Música Depois do dia em Malibu agora a gente tá indo no Zinc pra beber drinks e depois no Mexicano Gracias madre comer Mexica! Não é Fefão? Sim Música A gente tá indo agora pra casa trocar de roupa trocar de roupa pra ir pra festa da Revolve e depois no Nice Guy ensinar como se abre vinho mostrem as compras só põe o dedo aqui em geral e já vai sair o esmal e na hora a gente vai dor o dedo tirou e dura 3 anos com a arena AAAAAAAH porcona! Hoje é uma sexta-feira e a gente é muito jovem o mercado da Marroes da Marroes com a Fairfax é um dos nossos lugares prediletos de LA Música esse é o fósforo pra quem não conhece só porque eu tô com esse carro eu uso amo Dudu Música Obrigada pelo carinho com você que está aí na telinha olhando por aqui pra cá Música 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 Música